que os professores não aproveitam grande parte do que eles podem fazer hoje em dia com as tecnologias. Eles querem uma geração de hoje a ter aulas como há 30 anos. Não dá! Se eu tivesse um telemóvel com 12 anos, eu não estava nem aí para aquilo que o professor estava a falar. Então, há exceções. Eu vi, por exemplo, o professor de uma faculdade, que no semestre dele criava um grupo de Facebook, fazia lives para tirar dúvidas aos alunos. Os alunos faziam lá, ou a tarefa da semana é vocês fazerem uma live e explicarem esta matéria. É uma experiência completamente diferente. Então, eu acho que hoje os professores, por exemplo, têm material para serem ainda melhores professores. É só pararem de tentarem ir contra a maré e aproveitarem a maré a seu favor. Não é muito difícil. É só falar com os filhos.